Desde o princípio, existe uma batalha entre o bem e o mal pela alma dos homens. A CIDADE NO BRASIL 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 Me chama Todo dia vem as tentações Me chama Todo dia as propostas vêm Me chama Todo dia o pecado vem Mas eu estou de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri pra mim aqui E agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri pra mim aqui E agora eu vivo Eu escolho Espírito Santo Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri pra mim aqui E agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo Todo dia Já morri pra mim aqui E agora eu vivo A vida de Deus A vida de Deus Eu escolho-eu Eu escolho-eu Eu escolho-eu Eu escolhi Eu涯 Eu escolhi-eu Claro que não pode dizer Eu escolhi- chemistry Mas eu escolho-eu Eu escolhi-eu E agora eu escolhi-me logos É uma hepatórica